E aí 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 Câmera Gil Toma câmera Gil Nossa que vá Vai cagar ou vai segurar a garrafa Vai Esse aí É a falsidade no vídeo Pra deixar solto Pra ser muito mais fácil de soltar Ai então pega aqui Eu vou travar aqui Vai lá Tira lá com o pé Ai Ai Manda 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 um sábado Salve E aí E aí E aí E aí E aí Ó Nós já cumpriu de ser tirada a garrafa A garrafa não é a tampa Vai vai de novo Se liga rapaziada Eu vou ficar daqui Pra vocês verem ó Pega Ah Rapaziada Vai apertar a garrafa aqui Ele vai passar quente Ele vai passar quente aqui Fica vendo Fica vendo rapaziada Já deixa o like Passar um sábado Você dá uma passada Pô Matheus Ó Matheus Olha que ele vem Vai pintando Vaiские Ele vai vir Vai de novo Nossa mena Figura Miros Ó Vai de novo Vai de novo Aiz Rapaziada Matheus Mia de novo em Fica vendo o Matheus fez uma reza ele que meu Deus você não tirasse vamos ver vamos ver foca se liga rapaziada ó quase velho vou tentar vai 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 que é isso amizade colorida ah tá nossa calma aí minutos vem aí aí galera grau normal já vai tá ligado vou ver se dá para dar uma raspadinha aqui então acompanhe não sei se vou cair não sei se vai dar o freio também é mecânico eu não seguro direito mas vou tentar não segura aí ready to real vou gastar e aí e aí aí galera beleza bem-vindos a mais um vídeo mais um vídeo aqui no canal doi com os moleques olha para eles de qualquer jeito né o seguinte galera o vídeo de hoje vai ser um tutorial que faz bastante tempo que eu não trago aí no canal. E o que faltava do quebrão? Nós vamos trazer as dicas aí e no final mostrar aí uns exemplos de como que manda, beleza? Então, sem mais rolação, já deixa o like, não esquece de se inscrever no canal. E, antes de tudo, vou comentar na danca, o que que tirou? C? C? Não sabia disso. Então, corta. Vou cortar o que pode entender. Então, roda aí, entro aí, antes de começar o vídeo, em 3, 2, 1 e... Calma aí. Vai. Galera, aqui. Você despertador. Espera aí, espera aí. Vai. Galera, você tem a suspensão. Aí, galera, caso você... Não. Vale de novo, calma. Isso, tranquilo, vai. Aí, galera, caso você não tenha a suspensão, pra auxiliar na hora de puxar, você vai com o corpo mesmo. Você tá aqui, ó. Hora que você... Que pé lindo. Ih, como é que tira o zoom? Calma aí. Ah, tá, tira. Valor, hein? Vai. Já é, gente. Olha aí, eu tô com a cara dele. Vai. Como é que eu já escolhi um ponto de sal, velho? Pode ir? Pode. Então, galera... É uma manobra quando tiver um carro na sua frente, você puxa. É uma manobra de... Ah, de auxílio. Pode ir? Pode. É, vai que você quer desviar de um outro. Eu quero. Eu sou um no grão. Igual os gringos, né? Que você vê na frente de baldes. Ah, caramba. Então, galera, ele... O quebrão, ele é uma... Manobra de aprimoramento. Ou seja, se você aprender manual... Aporo, você vai conseguir mandar. Porque é aprimoramento. Pelo menos... Não, primeiro é o ponto do grão. E uma coisa muito importante... Aí, então... Se você vir ou vir um carro vir na sua direção, aí você não... Você desviar, se eu mando quebrão nele, aí já era. Só que isso aí, só se você for bater no carro. Apareceu também no nosso querido amigo Guilherme. Não é pra fazer isso no carro, tá? Não é pra mandar quebrão no carro. Aí, galera, o Guilherme... Pra quem acompanha o canal, ele desde o início... O Guilherme mudou de cidade, ou seja... Ele aparece com a frequência um pouco menos aí nos vídeos do canal. É um mês por ano. Não, é um mês por ano, que foi nas férias, o último vídeo. E do nada ele apareceu, né? É, foi do nada, então, galera. Mas o Guilherme é integrante do canal, beleza? Então, esse foi o vídeo mais tutorial com aquele canal. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar uns exemplos aí também no final do vídeo. E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hora